Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais uma live do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região. Eu sou João Franzin, jornalista do Sindicato, e nós vamos transmitir a live pelo Facebook do Sindicato, pelo Facebook da Agência Sindical. Recebo hoje o presidente do Sindicato da Casa, o Josinaldo Gerardo de Barros, o Cabeça, para que a gente fale um pouquinho sobre o ambiente eleitoral, porque estamos na antivérpera das eleições. Cabeça, seremos sintéticos dados os compromissos seus e meus. Tudo bem com você? Obrigado pela sua presença. Boa tarde, João. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Facebook. Boa tarde a todos os trabalhadores, Metalúrgico, e todos aqueles que compõem o dia a dia da luta do Sindicato, a diretoria, os funcionários, a agência sindical que está aí com seus funcionários, a Gisele Ariano e Companhia Limitada, que tem tanta paciência de trabalhar no dia a dia, nessa loucura que é o sindicato aqui. Eu estava ali, eu estava chegando numa assembleia, não tinha nem almoçado, e elas me ligando que estava atrasada a live aí. Se não é esse povo aí nos auxiliar, a gente não consegue fazer nada. Então, muito obrigado a todos. No fim, dá tudo certo. Cabeça, você, esta semana, visitou várias fábricas. E a pergunta é, o Metalúrgico e a Metalúrgica estão com vontade de comparecer para votar, ou o ambiente está frio? Não, o ambiente está quente, o ambiente está arrojado, o ambiente está... O pessoal está tudo ansioso. Eu acho que está todo mundo querendo realmente ir votar e fazer a diferença com o seu voto, buscando votar nos candidatos que têm o compromisso com os trabalhadores. Eu estou vindo agora de várias fábricas, né? De manhã eu estive na Steel Hall, na Rodcar, agora à tarde na Bristol. Então, só hoje nós já fizemos três assembleias, acabei de chegar. E o pessoal está ansioso para votar, mas ainda muitos trabalhadores, muitas pessoas ainda em dúvida nos candidatos para deputado. Por isso que é importante a gente aproveitar esse resto de campanha aí, sexta e sábado, né? Para poder homologar realmente a definição do voto em deputado estadual, federal, senador da República, que é quem colocam aí os projetos para avaliação, aprovação. Muita gente se preocupa só com o voto para presidente e a gente tem que focar agora que o voto mais importante é o voto para deputado. Porque são eles que votam os projetos para transformar em leis que podem prejudicar o povo ou favorecer o povo. Depende do ponto de vista do que cada um defende. Então, é muito importante. E eu fiquei muito contente hoje, vindo das fábricas, o povo animado para votar. E eu tenho certeza que Bolsonaro vai perder o poder e nós vamos conseguir ter não só democracia consolidada, mas a gente avançar na manutenção também dos direitos, porque, dependendo dos trabalhadores metalúrgicos, ele já era. Perfeito. Cabeça, evidentemente, que a eleição polarizou. De um lado, a extrema-direita e o bolsonarismo, que são coisas diferentes, se completam, mas são diferentes. E, de outro lado, o campo da esquerda, o campo progressista, o campo democrático. Não houve espaço para a terceira via, a verdade é essa. Bom, então há uma polarização entre Lula e Bolsonaro. Se você fosse fazer uma avaliação hoje da base, eu quero crer que os metalúrgicos votem, em maioria, no Lula. Está a quantos porcentes? 60 a 40, 50 a 45? Como é que você acha que está? Olha, a polarização tem se consolidado já há muito tempo. E, na medida do que as informações vão chegando para a sociedade, eu tenho certeza que hoje, no setor metalúrgico, é 80 acima. É de 85% acima para o Lula. E a média de 15% com o Bolsonaro, com aquele público que se identificam. Talvez aquele povo mais do setor vão andar de cima, que não entende que são da classe trabalhadora, mas são de fábrica, passa de 80% tranquilo para o Lula, porque é o que a gente está ouvindo dos trabalhadores. Então, eu não tenho dúvida que a classe trabalhadora vai ser contra o Bolsonaro. Até porque o Bolsonaro foi contra a classe trabalhadora. Não é que a classe trabalhadora quer ser contra o Bolsonaro. É obrigada a ser. O Bolsonaro foi quem chamou essa briga com a classe trabalhadora. O Bolsonaro atrasou a vida dos trabalhadores, primeiro, com a reforma da Previdência. E, segundo, em todo o seu governo, o salário mínimo não teve um centavo de reajuste salarial. O salário mínimo é o menor salário dos últimos dez anos. Então, nem a inflação ele repõe o salário mínimo. E isso afeta, porque o custo de vida está alto. Ele agora fez aí um remendo com os preços dos combustíveis, deu um auxílio emergencial de seis centros, que a gente vinha reivindicando desde o primeiro mês do governo dele. Lembrar isso, que as centrales sindicais e os partidos de oposição reivindicavam isso desde o primeiro mês do governo. E ele veio ceder agora por conta das eleições. Então, o povo sabe disso. E a gente é a favor que mantenha o auxílio, ou que melhore o auxílio, mas que a gente não renove as esperanças nesse governo que está ali, porque ele é antipovo, antidemocrático e antitrabalhador. Perfeito. Cabeça, Júlio Zinaldo Zé de Barros, hoje na live dos Metalústicos Guarulhos Região. Teremos uma live sintética, dado compromissos. Cabeça, os trabalhadores e os eleitores estão conscientes de que a ordem de votar é deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente? Há muita dúvida ainda. Há muita dúvida. Por isso que é importante aproveitar esses três dias que ainda restam, para tirar dúvida do povo mais humilde, porque se você não falar, eles não sabem qual é a ordem de votar, a ordem de continuar a sequência da votação na rua. Então, muita dúvida ainda existe, e é importante aqueles que estão aí na rua pedindo voto para deputado aproveitar o momento, porque o povo ainda tem muita dúvida, muita indecisão ainda para deputado. Quase metade do povo ainda não definiu em quem vão votar para deputado estadual e federal. Então, isso é um problema, porque se votar errado, você vai estar votando num deputado que vai estar contra você nos próximos quatro anos, fazendo, aprovando leis que te prejudicam. Então, é importante estar alerta, buscar informação, quando alguém entrega ao Santinho, pesquisar a vida desse deputado, para ver como ele votou na reforma da Previdência, na reforma trabalhista, se é a candidatura pela primeira vez, analisa as propostas, para poder estar de acordo com aquilo que você quer para o seu país, para gerações futuras. Então, isso é fundamental. Não vamos esquecer disso. Perfeito, perfeito. Cabeça, a ordem nós já dissemos, você ressaltou a importância do voto, o chamado voto proporcional no legislativo, naqueles que fazem as leis. Agora, tem uma orientação prática importante, que é fazer a cola. Bom, então, eu vou votar no José, deputado Sador, já coloco o nome dele, José da Silva, número tal. Vou votar federal, Maria, Maria Antônia, número tal. O sindicato está passando essa orientação aos trabalhadores, e eu te pergunto, você percebe que as pessoas estão se preparando para levar essa colinha? Porque não pode usar... Agora, começa a definir, quando você entrega... Não pode levar o celular para dentro da cabine. É proibido, a legislação proíbe levar o celular para a urna, para a cabine. É importante que faça a colinha, que guarde a colinha, e a gente está orientando, e agora começa a definição da população guardando aí essas colinhas, para poder não errar, porque às vezes você não erra, você não leva a colinha, porque estava acostumado a colocar no celular. E não vai poder entrar com o celular para abrir o celular lá na cabine de votação. Você vai deixar o celular na mesa com o presidente da urna, e vai ter que levar a colinha escrita no papel ou no cartãozinho que os candidatos distribuem aí. Não vamos esquecer disso. Perfeito. Já tem alguns comentários que eu quero fazer, porque a internet se caracteriza pela interatividade. O Elenildo, Nildo Queiroz, o único presidente que vai deixar o salário mínimo com o menor valor no período do mandato, é verdade, no primeiro governo ele tirou R$ 100,00. O sujeito que tira R$ 100,00 de um aposentado não custa ele na porta do banco fazer roubar, fazer aquela saída de banco, porque o escrúpulo é o mesmo. Augusto Estuval do Miro, verdade, Nildo, Ruth Fiusa, boa tarde, estamos juntos, Pepe, José de Machado, Márcia, Aquino e outras duas pessoas que estão assistindo. Nildo, domingo 2 de outubro, vamos todos derrotar o atraso econômico, político e social desse desgoverno. Elaine Oliveira, explica aos eleitores a importância dos deputados no Congresso Nacional. Cabeça, dá um reforço, porque é importante ter um deputado federal lá na Câmara, um senador, um bom senador, lá evidentemente no Senado Federal. Bom, hoje nós temos 513 deputados federais. Desses 513, nós temos no máximo 30 que são representando os movimentos sindicais e sociais. Ou seja, são pessoas que vieram debaixo da classe trabalhadora e que representam o interesse e a defesa dos direitos sociais do povo pobre. Então é importante, muito importante, que você, ao escolher um deputado federal, saiba qual é o perfil de atuação dele. Quem esse cara vai representar? Ele vai representar só os grandes latifundiários, o interesse dos grandes fazendeiros, dos grandes usineiros, dos grandes empresários, dos banqueiros, quem ele vai representar? Porque a maioria que lá estão são contra os trabalhadores. É por isso que passou a reforma da Previdência e passou a reforma da trabalhista. Esse site aí que você está divulgando, quemfoiquem.org.br, é do DIAP. se você entra lá no quemfoiquem.org.br, você vai digitar o nome de qualquer deputado que você queira, saber como que ele se comportou nessas votações importantes, nos projetos de leis importantes, como a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Hoje, só vota errado quem quer. Tem deputado aí que votou 100% todas as matérias de interesse do povo, eles votaram contra o povo. Todas. Aí você vai ver lá o percentual de votos que ele deu a favor e contra o povo. Aqueles que votou contra os interesses sociais do povo, congelamento de investimento na saúde, na educação. Eles aprovaram o congelamento dos investimentos por 20 anos no governo Michel Temer, onde nós somos refém agora e vai ter que revogar esse congelamento desses investimentos públicos. Porque quando você congela investimento público em saúde, educação, moradia, habitação, saneamento básico, quem sofre é o pobre. Rico já tem tudo isso. Eles moram em bairros sofisticados. Eles não precisam do Estado para desenvolver políticas públicas para eles. Quem precisa é o povo pobre. O povo da periferia que precisa do saneamento básico, que precisa da relação de emprego, que precisa do investimento na saúde, no SUS, no posto de saúde, no hospital público. É a presença do Estado para desenvolver políticas públicas de interesse para a população pobre. Isso é deputado federal que vota. Deputado estadual também é importante, porque em cada Estado tem as suas legislações estaduais. Vou dar um exemplo de São Paulo, que a maioria dos deputados estaduais teve um de Guarulhos aqui, um tal de xerife, que votou contra os aposentados. O transporte gratuito para os aposentados de 60 a 65 anos. Ele votou contra os aposentados. Então, nós temos que falar quem é contra o povo. Então, analise quem foi que votou a favor dos aposentados, a favor dos professores. Analise quem é quem votou a favor para legalizar mais de um milhão de hectares de terras públicas no Estado de São Paulo, aumentando as terras dos grandes latifundiados, dos grandes fazendeiros, tirando essas terras públicas do assentamento da agricultura familiar que produz 70% do alimento que entra na mesa do brasileiro. Então, tudo isso tem que ser analisado. Dúvida? Vai lá e pergunta. O Google está aí para todo mundo pesquisar e agora tem esse site aí que você acabou de levantar o papel aí, que é o quemfoiquem.org.br. Entra lá, irmão. Entra lá, amiga. Você vai ver. Cabeça, está circulando um boato na internet que a turma do Bolsonaro vai lançar uma bomba de fake news nessa reta final. Eu queria que você deixasse uma orientação para os trabalhadores para não acreditar em fake news. Se surgir uma informação qualquer que a pessoa apure, que ela não compartilhe com os demais, porque senão contamina. É igual doença ruim. O sujeito está contaminado e aí faz transfusão de sangue para o outro e contamina o outro, contamina o outro, contamina o outro. Então, fazer um alerta para a gente se prevenir contra fake news? Não, e uma, antes de você compartilhar uma informação, veja quem mandou a informação para você. Veja qual é o órgão de imprensa, veja qual é o jornalista, veja se a pessoa tem credibilidade, veja se a pessoa tem conhecimento para debater o tema, porque eu sou metalúrgico, sou sindicalista. Eu tenho que ter conhecimento para debater o tema da reforma trabalhista, reforma da previdência, dos direitos dos metalúrgicos, de qualquer categoria que se organizam, dos professores, que é o nosso mundo. Agora, eu não posso compartilhar fake news de pessoas que já estão aí há quatro anos colocando mentiras na rede social. O STF proíbe as fake news e criminaliza. Quem divulgar fake news pode ser processado. Então, cuidado, você pode ser processado e você vai se dar muito mal divulgando mentiras de pessoas que vivem de enganar os inocentes que não têm conhecimento político. Eu vejo muita gente divulgando fake news que são simplesmente usados como massa de manobra porque acreditam naquilo. Quando você tiver uma dúvida, vai lá no Google e pergunta um número de uma lei como votou qualquer deputado estadual ou federal. Não divulguem isso porque isso é crime e você pode ser processado. Cabeça. Aqui, a Elaine Oliveira divulga os candidatos. Eu não posso fazer isso. Números, né? O Ricardo Pereira de Oliveira é extremamente importante de votar em bons deputados. Dá um abraço. Divulga nomes aqui que eu não poderia dizer agora. A Elaine Oliveira também fala nesse sentido. Manuel Júnior, Rafael Lima e assim por diante. Eu queria saber o seguinte, cabeça. Hoje, os dirigentes do sindicato, eu não estou dizendo sindicato, sindicato é instituição, instituição é neutra. Os dirigentes do sindicato chegam numa fábrica para fazer campanha para um determinado candidato ou candidata. Os trabalhadores entendem isso como natural ou eles se sentem de certa forma constrangidos com isso? Não, eles se sentem totalmente de forma natural porque o trabalhador metalúrgico, ele está habituado a participar de assembleias, de ver os dirigentes metalúrgicos falar de política, de ver os dirigentes metalúrgicos defender direitos, convenções coletivas, o direito da aposentadoria, o direito de qualquer cidadão se manifestar para poder reivindicar melhorias de condições de trabalho, de salário, de renda, salário mínimo melhor, aumento real do salário, reposição da inflação, tudo isso passa por um processo político de informação que esse sindicato vai fazer 60 anos em abril faz isso há décadas. Então, a nossa base está habituada de ouvir a gente falar de política e isso é uma coisa que tem que ser natural hoje em qualquer ambiente de trabalho, em qualquer categoria, em qualquer chão de fábrica, em todo lugar temos que debater, mas para isso a gente tem que buscar o mínimo de informação, João, porque senão a gente vai estar, além de votar errado, nós vamos estar alimentando a cadeia do ódio, a cadeia da ignorância, a cadeia daqueles que querem confundir a cabeça do povo mais humilde, né? O povo não sabe o que é direita, não sabe o que é esquerda. Aí eu brinquei hoje na porta de uma fábrica e falei, olha, se você quer saber o que é esquerda, quando você chega na torneira que vai beber água, você tem que abrir a torneira para a esquerda, então a esquerda liberta, e quando você quer fechar a torneira para fechar a água, você aperta para a direita, a direita aperta, a esquerda libera, a esquerda libera, a esquerda dá mais oportunidade, é igual uma torneira que abre para a esquerda para você matar a sede, e quando você quer fechar a água, você aperta para a direita. Pronto, começa por aí, que tem cara que quer criticar a esquerda, mas não sabe o que é ser de esquerda. Jesus era de esquerda, irmão, o maior, o dono do mundo, o homem mais sábio, o mais inteligente, o criador, o todo poderoso era de esquerda, ser de esquerda é defender os humildes, os pobres, os escravos, os explorados, isso é ser de esquerda, eu vou morrer de esquerda, cara, vou morrer de esquerda, então é isso, porque para a gente não perder muito tempo na porra da fata, não dá para debater, explicar tecnicamente o que é, esquerda é quem defende pobre, pronto, se você é rico, mas você defende pobre, você é um rico de esquerda, nós temos vários ricos de esquerda, o Suplicy não é um cara de família pobre, o Suplicy é esquerda, a família Matarazzo é uma das mais ricas do estado de São Paulo, e que ajudou a desenvolver o estado de São Paulo, mas o Suplicy é de esquerda, tem rico de esquerda, e pobre idiota de direita. Perfeito. Cabeça, você falou em Cristo, em Jesus, Cristo é o nome grego, Jesus, e Jesus, de fato, era inconformado, combateu as injustiças, e andou de mãos dadas com os humildes, com os largados, com os despossuídos, agora, vou supor, você, o Cabeça, frequenta uma igreja católica onde o padre é de direito, ou um pastor onde o padre é de direita, e você confia naquele padre, naquele pastor. Aí o pastor fala assim, olha, irmãos, aqui nós temos que votar no deputado fulano de tal, que ele é da igreja, ou o padre fala, tem que votar no fulano, porque ele é amigo aqui da comunidade, ajudou na obra aqui. Aí você entra nesse quem foi quem do JAP, e vê que ele votou a favor da reforma da Previdência, cortou o direito trabalhista, aprovou a rosto do salário mínimo, não aprovou pautas favoráveis às mulheres e às minorias, você, Cabeça, que é um crente que está lá na igreja, um crente, porque o católico também é crente, ele é crente no cristianismo. Você vota no deputado que votou contra o povo para seguir o pastor, ou você vota pela sua cabeça, pela sua autonomia? Eu vou dar pau no pastor, eu vou dar um pau no pastor desse, um pastor ou um padre que me pedir para votar no deputado, porque ele é evangélico, o deputado que votou na reforma da Previdência para jogar os pobres até 70 anos para trabalhar, ou que votou a favor do congelamento dos investimentos em políticas públicas, e que votou a favor da reforma trabalhista, eu vou dar pau no pastor, no padre, no deputado que é evangélico, que fez isso com a gente, eu vou debater dentro da igreja evangélica, dentro da igreja católica, porque um pastor que pede voto vem um deputado porque ele é evangélico e ele vota contra o povo, ele é um falso profeta, ele vai direto para o fogo do inferno, ele não terá perdão, porque ele tem conhecimento e está enganando quem não tem, então ele vai direto para o inferno, simplesmente isso, é porque é evangélico, aí quando chega lá e volta contra os pobres, Jesus não vai perdoar, porque Jesus nunca ficou contra os pobres, então é os fascistas, são os falsos profetas que está escrito na própria escritura sagrada, que é a Bíblia, cuidado nos falsos profetas que vão usar o nome de Jesus em vão, Jesus escreveu isso, cuidado que usarão o meu nome em vão, esses serão os falsos profetas, está assim, está assim, então é debater, eu estou entrando em qualquer lugar, eu vou em igreja evangélica, igreja católica, e eu vou debater por isso, se estiver pedindo voto lá, em candidatos, em deputados, que votou contra o povo, vai tomar pau, pode ser pastor, pode ser evangélico, pode ser católico, pode ser quem for, quem fica contra os pobres não terá perdão de Jesus, você tirar o direito de um coitado, de um gari que corre atrás de um caminhão de lixo, você condenou ele para correr até 65 anos de idade lá atrás de um caminhão de lixo sem ter condições físicas, mentais e econômicas, você está contra o pobre, você está contra Cristo, para resumir é isso. Então você tem que se orientar por critérios objetivos na hora de votar, você, claro, que a voz do líder sempre é uma voz importante de ser escutada, mas a decisão é sua. Mas líder que fala a verdade, líder que engana o povo não é líder, líder que engana o povo é um canalha, líder é quem fala a verdade, líder é quem ensina o correto para as pessoas se posicionarem, respeitar a democracia, isso é líder. Agora, líder que engana o povo não é líder, é canalha. Como diz a Bíblia, sepulcros caiados, por fora está caiadinho, por dentro está tudo apodrecendo, só tem restos e coisa que não presta, não é? É isso aí. Perfeito. Cabeça, os trabalhadores metalúrgicos tiveram 13 anos de aumento seguidos nos governos Lula e Dilma. Quando entrou Michel Temer, nós já tivemos dificuldades e aí veio a rocha no salário mínimo e isso impediu os pisos de subirem mais. essa questão dos aposentados, trabalhar até 70, 75 anos que você citou. Eu te pergunto, você é um homem cheio de esperança, um homem entusiasmado, é uma característica da sua personalidade. Você acredita que nós temos condições de voltar a ter aumento para o salário mínimo, aumento real para os salários, restabelecimento, se não de todos, mas pelo menos de uma par dos direitos que nos foram cortados nessas reformas? Acredito, sim. É só tirar o Bolsonaro de lá. Eu acredito numa retomada do crescimento, mas um crescimento com desenvolvimento social, que é a geração de emprego, valorizando os salários, produzindo riquezas e os trabalhadores participando dessa riqueza. Quando você dá aumento real no salário mínimo, você está já ajudando a colocar dinheiro no mercado de trabalho através de mais de 40 milhões de brasileiros que ganham salário mínimo. Então, é importante você entender que nós já tivemos uma década de crescimento, o salário mínimo no governo anterior a Michel Temer aumentou 73% acima da inflação. Durante o governo Temer para cá, o salário mínimo não teve nem sequer a inflação completa, porque quando o Bolsonaro entrou, ele já entrou tirando R$ 6,00 no primeiro mês de governo dele, já tirando R$ 6,00 do salário mínimo. Ou seja, faltou R$ 6,00 no primeiro ano para completar a inflação. Isso é um absurdo. E uma, a geração de emprego que está acontecendo e ele fala que está gerando emprego, são empregos precários, informais, é aumento de mão de obra, sem a legalização, sem a regulamentação. São trabalhadores que trabalham em empresas de aplicativos, entregando uma caixa nas costas de moto ou de bicicleta, que quando cai da moto ou da bicicleta, nem tem dinheiro para consertar a moto, nem a perna, nem o braço, que muitos até morrem. Então, para resumir essa parte aí da questão da geração de emprego legal, eu peço que quem está nos assistindo, entre no Google e analise, e pergunte o que é a MP 1.109, ou seja, medida provisória do governo federal 1.109, que ele queria transformar em lei já esse ano, e se ele for reeleito, ele vai querer aprovar o ano que vem, em 2023, que é um absurdo, é escravidão geral de quem está no mercado formal, ele desregulamenta tudo, ele tira, ele tira o de 8% do fundo de garantia que a empresa recolhe todo mês, ele quer baixar para 2%, os 40% do fundo de garantia quando você é demitido, ele quer reduzir para 20%, ele aprova o local que é a greve patronal, o patrão poder fazer a greve, fechar o portão da empresa e dizer, você só vai entrar se você aceitar reduzir benefício, ou seja, perder uma cesta básica, diminuir o salário, isso sem a interferência do sindicato, é a lei que ele quer aprovar, então, entre lá no Google e pesquisa o que é a MP 1.109, que ele quer transformar em lei, aí, meu amigo, é escravidão total, acaba com o sindicato, acaba com tudo, e aí, nós temos que mudar essa história, tirando esse cara do poder. João Sinaldo de Barros, cabeça, presidente do sindicato, está correndo em conto de segundos, mas eu quero registrar aqui a Maria Eduarda de Oliveira, rapaz, eu estou admirado com esse guerreiro, ela fala aqui, então, é tua admiradora, Estevam Lima, boa tarde, rumo à vitória, e a outra, Elayne Queiroz, diz assim, é fake que o voto pode ser descoberto, a vida do povo, o voto é secreto, e só fica sabendo na hora que apura, né, mas não identifica a pessoa, identifica o voto para o candidato A, B, C, ou D, ou Z, mas quem votou ninguém fica sabendo, né, quem sabe é só você no seu íntimo, porque o voto é secreto. Cabeça, finalmente, porque você tem que sair, vamos reforçar o apelo para que todos compareçam às sessões eleitorais, para que, se houver alguma intercorrência, às vezes, o prefeito que vê que o seu candidato vai perder a eleição, ele retira a linha de ônibus, de circulação, atrasa os ônibus, para que as pessoas avisem, ligue para a polícia para o 190, que entre no site do TSE e do TRE e avisem também de qualquer intercorrência, mas queria que você fizesse, então, um chamamento final para que todos compareçam à sessão eleitoral domingo, dia 2. o voto no Brasil é obrigatório, mas o voto antes de ser obrigatório é um direito e de direito não se abre mal. desculpa, o voto é obrigatório, mas primeiro foi uma conquista, o pobre não votava, a mulher não votava, o negro não votava e analfabeto não votava. então foi uma conquista, foi uma guerra, o povo comemorou muito quando se conquistou o direito de votar, os pobres votavam, a mulher votavam, o analfabeto votavam. Isso nós não podemos abrir mão, porque é com o voto desse povo que a gente vai transformar o Brasil. O seu município, o seu estado e o nosso país só vai mudar se a maioria que é os pobres participar da eleição, é declarar o seu voto, ir lá e votar. Não é anular o voto, quando você anula o voto, você está ajudando quem está no poder. Vamos imaginar que se todo mundo anulasse o voto e a família do político, o político e a família dele fosse lá votar, ele ia ser eleito e ia tomar posta, porque é o voto válido que elege, que legitima o mandato. Não adianta anular o voto, anular o voto você não está prejudicando os políticos. Você só prejudica se você colocar alguém lá que tire aquele outro que você não gosta. Quando você anula, quando você vota em branco ou anula, você está ajudando quem está no poder. Então, é importante que você defina, decida, escolha um. Porque os votos válidos, 10 votos lá em nome dele, ganha dos milhões que anulou, porque é o voto válido que vai legitimar. Então, isso nós temos que falar sempre. Outra coisa, cabeça, quem não comparecer para votar, depois não vai poder reclamar, certo? Nem vai poder reclamar e ainda paga uma multinha lá, não vai poder fazer viagem internacional, não tira passaporte. Então, prejudica também. vamos aproveitar, foi uma luta muito grande para ter o direito de votar, escolha quem você quiser, mas nós, trabalhadores, nós temos que orientar para nenhum trabalhador votar em quem prejudica os trabalhadores. Para votar, é isso que eu queria, sabe, dizer, porque nós estamos num momento muito crucial, é votar errado e ser escravo, é votar errado e transformar o Brasil em um celeiro de escravidão. e isso nós não queremos os trabalhadores. Perfeito, obrigado, cabeça, e por fim, você já fez a sua cola ou vai fazer a sábado? Minha cola já está feitinha, está programada, está feitinha no cartão, domingo de manhã, eu... vamos logo. Tá bom, cabeça, muitíssimo obrigado que você tenha uma boa reunião e que corra tudo bem no processo eleitoral e avisa a todos que o site do sindicato, o Facebook do sindicato, o Instagram do sindicato, todas as redes sociais do sindicato estão colocando o modelo da colinha para que você acompanhe, para que você imprima ou que você copie, manuscrito, para chegar na sessão eleitoral e não ter dúvida em relação ao seu voto. Então, acesse o site, acesse as redes sociais do sindicato, gravação de vídeo, hoje eu vi o João Feio dos aposentados, gravou um vídeo muito bom, a Sônia Santana do Sindicine, o Murilo do Sindicato dos Engenheiros e muitos outros dirigentes gravaram um vídeo chamando as pessoas a votar e dizendo da importância de levar a cola e votar certo. João, além da cola, é importante também você fazer a sua colinha e ajudar o seu pai, sua mãe, aquele povo mais de idade, ajudar eles a fazerem a colinha também. Nem todo mundo vai saber fazer a colinha, vai saber ler ali o nome, conhecer direitinho. Então, aqueles mais jovens ajudam o pai e a mãe a fazer a colinha. Mas não faça colinha em que prejudicou o seu pai que é aposentado ou sua mãe que é aposentada, não. Não faça colinha para quem prejudica o povo próprio e os trabalhadores. Pede atenção nisso. E também, para encerrar aqui a minha parte, quero parabenizar a todos, metalúrgicos, que estão nos ajudando aí na campanha salarial, porque domingo a gente encerra a campanha política partidária com o nosso voto para mudar o Brasil para melhor, se Deus quiser. E, na sequência, a gente continua com a campanha salarial, com a categoria metalúrgica, a gente precisa buscar o Ergurus e renovar as convenções coletivas para manter nossos direitos. Era isso. A luta continua em todas as frentes, em defesa da justiça, da distribuição de renda, do emprego e da dignidade do ser humano. E nós estaremos aqui na próxima quarta ou quinta com uma nova live. Tomara que podendo dizer assim, já nos livramos desse encosto e agora vamos pensar no futuro do Brasil e esquecer esse passado macabro e tocar a vida adiante. Um forte abraço a todos e a todas e até a semana que vem. Obrigado, cabeça! Abraço, João, e Deus abençoe todos nós com muita saúde para a gente voltar domingo.